Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. A partir de agosto, cerca de 1.500 profissionais começam a chegar no Brasil para atuar no programa Mais Médicos. Por enquanto, 600 desses profissionais já estão em Brasília participando do acolhimento antes de iniciarem as atividades nos municípios de atuação. Levar assistência para a população que mais precisa de saúde é a missão desses profissionais que chegaram neste mês ao Brasil para atuar no programa Mais Médicos. Você tratar a família, isso é muito importante. Você ser a base do projeto, você ter a capacidade de conseguir construir um projeto assistencial, médico, um projeto assistencial médico, é muito interessante. A expectativa é tentar levar à saúde aquelas populações que realmente necessitam. Eu vi esse programa como uma oportunidade para melhorar a vida de todo mundo, tanto dos médicos como dos pacientes que precisavam disso. Até o fim de agosto, cerca de 1.500 médicos brasileiros formados no exterior, estrangeiros e cubanos da cooperação internacional chegarão ao Brasil. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre a importância do programa. Quanto melhor a qualidade da consulta no posto de saúde, menos exames, menos consultas especializadas, menos exames laboratoriais e por isso nós vamos reduzir o custo da estrutura de saúde no Brasil, podendo aplicar esses recursos cada vez mais na atenção primária, cada vez mais no programa de saúde da família, atendendo as pessoas antes que elas se sintam agravadas pela evolução da doença. Os médicos que já chegaram ao Brasil participam da fase de acolhimento que dura três semanas. Neste período, eles conhecem detalhes sobre o SUS, as doenças prevalentes no Brasil, além de conhecimentos linguísticos e éticos dos brasileiros. Só permanece no programa quem passar por essa fase de acolhimento. Para garantir a continuidade do atendimento à população durante o período eleitoral e dos Jogos Olímpicos, o ministro da Saúde prorrogou junto à Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e representantes do governo de Cuba, a permanência dos profissionais que encerrariam as atividades em julho. Esses médicos ficarão no país até novembro, atendendo ao apelo dos gestores municipais para não deixar a população desassistida. O programa Mais Médicos é uma prioridade da nossa gestão e, portanto, fica aqui o meu agradecimento e a minha homenagem a todos vocês. Muito obrigado por ajudarem o nosso Brasil. Você sabia que o sangue do cordão umbilical humano pode salvar vidas? Pois é, no Brasil existem 13 bancos públicos da rede Brasil Cord, onde ficam armazenados esse sangue. É esse sangue que segue para o transplante de medula. Os detalhes desse processo você acompanha agora na reportagem especial de Aline Cezac. Nós fazemos parte da rede Brasil Cord, o Banco Sangue de Cordão Umbilical e Placentária da Unicamp. A gente sempre tem que pensar em fazer o bem para as pessoas, né? E eu podendo ajudar de qualquer forma, fazendo um pouquinho de mim e doando um pouquinho de mim para quem precisa, eu vou ficar muito satisfeita. É muito bonito, porque o principal motivo é ajudar alguém que vai precisar de um transplante. Então, assim, é uma total doação mesmo. É uma atual altruísta, elas não pensam em nada. Não vale a pena a gente guardar algo que poderia estar sendo usado por outras pessoas, né? Porque tudo tem uma providência e se a gente precisar mais para frente, a gente poder acessar um banco de medula traz muito mais segurança para a gente, de possibilidade de encontrar uma medula compatível, né? Do que ter a própria medula guardada. Assim que eu fiquei grávida, inclusive, logo que eu descobri, eu já entrei em contato com o banco de cordão e também comecei a pesquisar mais sobre o assunto. A primeira pergunta é, quanto tempo você está grávida? Aonde você vai ter seu nenê? Qual é o seu médico? Você já falou para o seu médico que você quer doar para o banco público? A gente fala onde a gente trabalha na cidade. E sempre que possível, nas maternidades e nos consultórios, a gente distribui o material explicativo dos bancos públicos. O nenêzinho dizendo o que é sangue de cordão, que não tem problema nenhum doar, que vai se respeitar o nenêzinho que está nascendo, que ele não vai sofrer nenhum problema, não vai ter nenhum problema se a gente for coletar o sangue de cordão dele na hora do parto. Eu tive problema de pressão e precisei ficar internada, que a minha pressão subiu. E lá na maternidade, eu encontrei com as enfermeiras que fazem a coleta do cordão e elas me explicaram um pouquinho de como que funciona, que é super rápido e é tranquilo. A gente pede vários telefones de contato, porque a gente quer entrar em contato no futuro para saber se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o nenêzinho. Todas as pessoas com quem eu tenho contato, que estão em período de gestação ou que tem alguém na família que está gestando, eu já comento sobre a doação do sangue de cordão. Para você que é mãe ou que pretende engravidar ou tem alguém na família que está passando pelo processo de gestação, você efetue ou procure se informar sobre a doação de sangue de cordão. É um ato que é super seguro, rápido, não interfere no momento do parto e que pode salvar muitas vidas. A importância de a gente doar para os bancos públicos. Você vai ter um material guardado, totalmente qualificado para ser utilizado, por quem precisa. Tem muita gente que não tem conhecimento, que acha que vai prejudicar, mas não, você vai estar salvando uma vida. É muito importante saberem disso. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br Muito obrigada pela companhia e até a próxima.